Carolina Carvalho revela novas fotografias e fãs a mãe mais gata do Insta. Ponto e vírgula Carolina Carvalho encantou os fãs com novas fotografias. Ponto e vírgula Carolina Carvalho recorreu às redes sociais esta terça-feira, dia 4 de abril. Para partilhar com os fãs um conjunto de fotografias de uma sessão fotográfica em colaboração com a marca Adidas. A atriz surgiu de sapatilhas, com um body preto e óculos de sol. Ponto e vírgula os fãs não perderam tempo e encheram a caixa de comentários com imensas mensagens. A mãe mais gata do Insta, maravilhosa, que arraso, deusa, altamente. Onde você vai assim? Gata, uma mamã fantástica, são apenas alguns dos exemplos. Ponto e vírgula a forma física da atriz foi realçada, visto que faz apenas 3 meses desde que foi mãe do pequeno Lucas. Fruto do relacionamento com David Carreira. Recorde-se que até agora os dois preferiram ocultar o rosto do filho. Vem comigo.